Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, vamos hoje preparar um pudim daqueles maravilhosos que todo mundo pensa assim, ai que difícil fazer, ai não sei fazer, não vai sair furinho, não vai ficar durinho, não vai Pois hoje eu vou ensinar pra vocês como que faz, que eu tinha medo de fazer, mas agora não tenho mais e fica uma delícia A gente vai usar leite condensado, ovo, nata, leite Esse tubinho, esse potinho aqui, tá aqui porque eu sempre coloco, quebro o ovo antes porque as vezes tá um estragado, né, então pode ser que dá mal, estraga toda a receita Eu sigo a receita da mamó, que eu tenho aqui porque também, as vezes esquece, tudo mais Vamos levar no forno da marinha, bater 5 minutos no liquidificador Vamos fazer na calda do pudim, porque essa, quando bater aqui, já tem que tá lá, prontinho pra gente colocar e já meter no forno pra banho-maria Vamos lá, fala Gente, eu aprendi a fazer a calda na própria forminha e eu não sei se vai dar certo 50 de açúcar Aí pessoal, tá vendo? A açúcar já derreteu, tá vendo? Ainda tem uns trocinhos aqui, ainda bem pequenininhos, tá vendo? Mas ele vai derretendo, pouquinho em pouquinho, esse já é a nossa calda Aqui eu já coloquei já um pouquinho de água, que é muito pouquita, só pra virar essa textura, sabe? Essa texturinha de frio lido, como eu falei E aqui tá vai derretendo devagarzinho tudo que tem, porque aqui é aí mais, de açúcar Funcionou de derreter na própria forma, né? Agora deixa aqui, certo? Valor 397 de leite condensado, ó Já tinha colocado um e um pouquinho dessas aqui, trem de leite Já vem 200, e é 200 que usa Vamos usar 3 ovos Como eu disse pra vocês, eu quero aqui antes, porque vai que tá ruim, né? Um ovo Tá bom Dois E três Isso Ué, três ovos, né? Nada mais 397 de leite Leite condensado, 397 Três ovos E 200 ml de creme de leite Sobrou? Guarda tudo depois pra um fim A gente vai bater cinco minutos Vamos lá? Já se passaram Agora Aqui já tá a forma E agora a gente vai colocar Ele aqui Olha que maravilha, gente Muito pouquinha coisa Que ficou no... Minha forma é pouquinha Mas a receita é essa, ó Tá vendo? Olha isso Espera a sininha baixar, né? Do liquidificador Que aí vai cabendo tudo bonitinho E agora aqui A gente leva lá no forno No banho-maria E deixa por uma hora Ah, e também A gente vai cobrir A gente vai levar agora No banho-maria A gente vai cobrir ele Com Papel no rio E O lado fofo Pra cima Que brilhoso pra baixo Uma boca assim, ó Bem apertadinho Tirei bastante papel Aí, gente Olha que legal E Deixa no forno No banho-maria Um forno Aí Um forno Vai estar Pré-aquecido Por Dez minutinho antes Deixa dez minutinho Pré-aquecendo Assim Uma hora Galerinha E agora, gente Vamos esperar E quando sair Uma hora Volto aqui Pra mostrar pra vocês Onde ficou Que eu gostei Aqui, gente Já é Já é outro dia Né? Aqui já Já tá prontinha Você faz assim Com a faca Pra ajudar Também A sair Faz aqui dentro Também Bem de levinho Não precisa Pôr força E Aqui a Pronto Agora Você pega um prato Grande Grande E Com muita calma Dá a voltinha Uh Dá a voltinha Vamos ver Como ficou É Não quebrou E não ficou tão bonito Mas não quebrou O corte de novo Pra quebrar Olha Esse é o resultado Gente Vamos, gente Vamos provar agora Tá Mesmo Carinha Deus Contra que tá bom, gente Música E aí É o mágico Música 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 Eu não fiz Não fiz 50 Música 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 Aprovado Aprovado Não, né Gente Vamos fazer mais Então Se inscreva no nosso canal Siga a gente Com a Liana Com a Lu Com a João E Com a Lilia Gente Música Música Música